Esse é um pula bolha, é só você pular que aparece um montão de bolhas O saca bolha é a espada que faz bolhas Olha o bolhão do Big Bolha, é um estouro Vou sentir saudade deles Saudade do carinho dos seus santos diabinhos E o que faz com esse animalzinho tão lindo? Eu trouxe o focinho pra que lhe está com você Pra que não se senta sozinho no seu novo lar Já resolveram a expulsão desse porteiro indigno? Não, ainda não Carro Céu, hoje, depois de Rosa Selvagem